Aí, por que não tá deitada comendo bombom e assistindo ao programa de culinária como qualquer mulher grávida normal? Quem me dera. Eu tenho que fazer cupcakes pra tropa de escoteiros do Grover, mas toda vez que eu quebro um ovo eu fico enjoada e a receita pede 12 ovos. Então vai ser uma dúzia de fômitos. Tá bem, eu vou te ajudar. Eu posso fazer uns cupcakes que vai fazer você querer dar um tapa na mamãe. As únicas mães em quem eu queria dar um tapa eram nas mães chatas da tropa. O lance é sério assim? Ah, se eu não mandar bem nesses cupcakes, eu não vou poder aparecer no crossfit nunca mais. Coitadinha, não é fácil ser branca, né? Você não faz ideia. Então, tia, a gente te convidou aqui pra obter informações sobre a família. A gente tava discutindo. Será que nós somos parentes de algum Johnson? Ai, cara, somos pretos. Somos parentes de muitos Johnson. Eu quis dizer algum Johnson branco. Agora que você mencionou, quando nossa família morava em Tuscalosa, um butler preto, que por acaso era mordomo, teve relações com uma Johnson branca. Felizmente, ele fugiu da cidade, porque quando o bebê nasceu, com certeza ele teria sangue de butler. Não é nada bom. E aquele menino? Era o seu bisavô, Cofadelis. Nossa, pai. O DNA tava certo, né? Droga! Eu sou parente do Dave. Ha, ha, isso! A ciência vence de novo. Bem-vindos, novos membros da família, ao nosso primeiro jantar oficial reunidos. O que você acha, Calvin? Direto do túnel do tempo. É, eu tô pensando em viajar pelo túnel e recomeçar outra família. Ô, Calvin, por que você não quis responder no grupo da família que eu criei? Porque eu saí do grupo, assim como eu tô quase saindo desse aqui. Posso pegar pra você? O que foi? Acho que eu não tenho força pra segurar uma travessa? Uh, esqueci da minha regra. Pra mulheres grávidas, fique longe até o dia do parto. Oh, ei, pessoal. Ei, vejam isso. Eu fiz mais pesquisas online sobre a história da nossa família. Isso aí, estamos te ouvindo, primo Dave. Acontece que os dois lados da nossa família possuem vários terrenos combinados. O quê? Peraí, a gente era barão de terra? É, é, isso em Tuscaluza, Alabama. Aí, escuta, a tia Desirê tava falando sobre Tuscaluza. Ela disse que o meu bisavô, Cofadelis, tinha terras lá. Ah, é? E o que aconteceu com elas? Ninguém sabe. O que a família diz é que depois que ele perdeu as terras, se tornou um alcoólatra. Ah, e isso aconteceu porque, na virada dos séculos, os brancos impossibilitaram que certas pessoas possuíssem terras. Uhum. Sabe o que significa? Pessoas pretas. Oh, espera aí. Não necessariamente. Não, sim, ele tem razão. São pretos. Ah, e nativos americanos e chineses, eu vou parar de rolar isso. É, esses registros mostram que o lado da família do Dave ficou com as terras do lado da nossa família. Quanto eles pagaram por isso? Uh, talvez eu deva substituir a palavra ficou por roubou. Tá, peraí, peraí, peraí. Tá dizendo que a família do Dave roubou da sua família? Isso, querida. É exatamente o que estão dizendo. O cortador de grama que você pegou emprestado mês passado, quero ele de volta. E mais 7 milhões de dólares.